como Elion, para Melquisedeque, e Deus se revela aqui como Elohim, Elohim, ou seja, plural, e por que esse plural? Sendo que criou, o verbo criou o estado singular, falando acerca de uma pessoa, mas quando vai abordar a pessoa, é no plural, é Elohim, é deuses. O judeu diz o seguinte, como ele não crê na trindade divina, como ele não crê no Senhor Jesus Cristo, qual a desculpa que ele dá? Ah, isso aqui é um chamado plural majestático, para Deus ser mais importante, você dá um plural para Ele, chama Ele de Deus, para dizer que Ele é um ser diferenciado para os outros. Então, foi uma desculpa que eles colocaram, que eles encaixaram aqui, para tentar sair do problema. Mas, quando você olha para a revelação progressiva, da Sagrada Escritura, você vai encontrar a resposta. A resposta, quem te dá, não sou eu, a resposta, quem te dá, é a Sagrada Escritura. Aí, eu peço para você, anota aí, para você ler em casa, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19, o que é que diz? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai. Do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, plural, não é? Muito bem, vamos para outro plural? Segunda de Coríntios, 20, Segunda de Coríntios 13, 14. Segunda de Coríntios 13, 14. Olha o plural aí, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, olha aí, coisa extraordinária, a bênção apostólica, hein? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Amém. Então, você tem a Segunda de Coríntios 13, 14, a bênção apostólica. O texto de Mateus, onde Jesus diz, para batizá-los em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. A bênção apostólica de Segunda de Coríntios 13, 14. Também fala acerca da graça de Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo. E você tem outros textos também, onde você tem muito clara a manifestação da Trinidade Divina. Quer ver? E você tem outros textos também,